Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Antes de servir Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus 20, 28 Em companhia do Espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem, calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia e se a pólvora permanece utilizada por um instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não ouvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Emmanuel Emmanuel